A Câmara Técnica foi oficialmente implantada na Abra com o início dos trabalhos. Acompanhe como foi. A reunião inicial comandada pelo presidente executivo da Abra, Décio Coutinho, junto com toda a equipe que reforçou o suporte que a associação vai dar para os trabalhos que vão ser realizados pelos membros da Câmara Técnica, profissionais capacitados que foram selecionados pelas empresas associadas neste primeiro momento de implantação. Momento de trabalhar o setor como um todo para buscar as regulamentações necessárias junto ao Ministério da Agricultura e melhorar cada vez mais os produtos da reciclagem animal oferecidos para o mercado. Neste primeiro momento foram discutidos temas como regimento interno, metodologia de trabalho, e temas prioritários. Um momento histórico para o segmento. Marca a Câmara Técnica como um divisor de águas. Acompanhe o que disseram os participantes da Câmara Técnica. Um divisor de águas, a qual principalmente o nosso segmento requer de pessoas especializadas, pessoas de apoio, para dar um sentido, uma cara nova para o nosso setor. Seja ela na parte técnica, em todo o apoio que a gente vai precisar em dar, principalmente nas normas atuais e futuras que virão. Com essa nova metodologia de trabalho proposta pela ABRA, todas as empresas associadas serão beneficiadas. Eu acredito que foi muito produtivo, vários temas foram discutidos e tema que é de interesse de todas as empresas. Nosso objetivo com esse encontro foi estabelecer alguns parâmetros para que a gente possa ajudar aí as regulamentações, nas revisões e dar sugestões para que a gente possa apoiar todos os nossos segmentos junto às novas normas para o Ministério da Agricultura. E já foi aprovado o primeiro tema para formar o primeiro grupo de trabalho, que vai discutir a IN34-2008. O objetivo desse GT será o de propor um novo texto de marco regulatório às autoridades legais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Cada empresa associada e interessada em participar do GT IN34 poderá indicar um titular e um suplente para ser membro do GT. O perfil do profissional indicado deverá ser preferencialmente técnico. Prazo limite para associados indicarem seus representantes dia 21 de fevereiro próximo. Primeira reunião do grupo nos dias 21 e 22 de março, nas dependências da empresa Farol em Camboriú, Santa Catarina. Mais informações com a equipe técnica da Abra e também pelo e-mail abra.abra.ind.br Anote aí, abra.abra.ind.br E aí E aí Obrigado.